Por que muitas pessoas deixam de ganhar dinheiro com o Mercado Forex? Esse é o nosso tema de hoje e você vai descobrir o motivo a partir de agora. Hello Traders, seja bem-vindo mais uma vez. Will Santos falando aqui da SW Trading na Academia Lando. Bem, mais uma vez o nosso tema, eu acho um tema particularmente um tema bem interessante porque nós vamos estar falando por que muitas pessoas perdem dinheiro no Mercado Forex. O que é que leva essas pessoas a perderem dinheiro no Mercado Forex no dia a dia, ok? Mas antes de dar início ao nosso vídeo de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para o link de baixo. Este link é o link da nossa campanha do Desafio do Lucro Comprovado, onde eu vou estar provando para você que é possível viver como day trading, ok? Eu vou estar mostrando técnicas que eu uso no dia a dia para poder ganhar dinheiro e viver como day trading, ok? Digo isso porque graças a Deus estamos recebendo bastante feedbacks positivos, ok? Então clique no link, não deixe de participar que eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? Pois bem, então vamos dar início nesse tema de hoje tentando descobrir o que levam tantas pessoas a perderem dinheiro no Mercado Forex. Bem, em minha opinião, eu acho que a maioria das pessoas perdem dinheiro no Mercado Forex porque começam a procurar coisas que não precisam, ok? O que eu quero dizer com isso? Você sabe, se você está interessado nessa área, você sabe que existem várias plataformas de robôs, plataformas de contas demos e vários outros tipos de aplicativos que no qual você se inscreve e você começa a clicar aqui, clicar ali e começa a ganhar dinheiro, mas é um dinheiro de uma conta demo, correto? Deixa eu te explicar uma coisa. O motivo que leva muitas pessoas a perderem dinheiro é por quê? Porque eles começam a fazer parte desses aplicativos, eu não quero mencionar nome de aplicativo aqui, correto? Mas são pessoas que começam a fazer parte desses aplicativos, que na verdade são robôs, e o que acontece? A pessoa começa a ganhar, vai ganhando, 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 ganhando. O que acontece depois? Ele simplesmente fica tão empolgado com aquilo que ele acha que realmente no dia a dia a verdade é aquela. Mas vamos ser sinceros, se fosse tão fácil assim, você acha que teria gente trabalhando hoje com qualquer outro tipo de profissão, a não ser se fosse trading? Estaria todo mundo com o robôzinho, clica aqui, clica ali, vamos ficar rico e vamos viver da nossa renda, correto? Isso é ilusão, isso não existe, ok? Se fosse tão fácil assim, todo mundo estaria fazendo. Então o que as pessoas não sabem distinguir é a diferença de uma conta demo, de uma plataforma, de uma corretora conhecida, ou reconhecida, digamos dessa forma, ok? Que no qual você pode usar para poder praticar a como operar no mercado, ok? Isso é uma coisa, isso é o que eu faço, é isso que os meus alunos fazem, é isso que praticamente todos os traders fizeram, todos os profissionais traders fizeram para poder chegar aonde estão hoje. Você pratica primeiro em uma conta demo e assim por diante, correto? Agora usar esses tipos de robôs ou esses tipos de ferramentas que no qual você clica aqui, clica ali e vai ficando rico, cuidado. Isso é enganação, você precisa tomar muito cuidado. Infelizmente muitas pessoas acreditam que acabam perdendo dinheiro. Um outro motivo, em minha opinião, que fazem muitas dessas pessoas perderem dinheiro é o fato de elas quererem cortar o caminho, ok? Então elas não querem ir pelo mesmo processo que todo mundo seguiu. Não, elas querem dar um passo maior do que ela pode. Então isso é errado, você tem que seguir step by step. Por quê? Porque como você vai querer operar no mercado se você não sabe como o mercado funciona? Porque ali você está lidando com grandes tubarões. E o que você precisa aprender é saber nadar nesse oceano com os tubarões. Essa é a realidade, isso é ser um profissional trader. E isso vai fazer você ganhar dinheiro e não perder dinheiro no mercado, correto? Um outro motivo que fazem com que muitas pessoas percam dinheiro no mercado é simplesmente pelo fato da ganância. A ganância é uma das coisas mais terríveis que um trading pode ter, ok? Por quê? Porque o mercado, ele não é seu amigo. Se você entrar numa transação e deixar ficar segurando a sua posição ali, a não ser que você seja um positional trader, ok? Que na verdade você segura a sua posição ali por às vezes um ano, dois anos. Aí é diferente. Mas se você quer viver como o day trading, você não pode imaginar que você vai entrar numa transação hoje e o mercado vai subir, 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 e você só vai ficando rico. Não! Você precisa entender o que o mercado está falando. Falar a linguagem do mercado, saber a hora exata de entrar, ok? E o mais importante é saber a hora de sair do mercado. E essa é uma chave muito importante que faz com que muitas pessoas percam dinheiro. Porque eles não querem sair. Eles querem simplesmente entrar em um trading achando que o mercado só vai subir e eles vão ter dinheiro pro resto da vida. Isso faz com que eles acabam perdendo, porque quando o mercado voltar para o retesting level, o que vai acontecer? Eles vão acabar perdendo tudo, porque eles vão ficar segurando a transação deles aberta achando que o mercado está caindo, mas ele vai voltar pra uma alta novamente, ok? Então, você precisa saber a hora de entrar e saber também a hora de sair. Uma das melhores advais que eu posso estar lidando nesse momento. Um outro ponto que faz com que muitas pessoas percam dinheiro no mercado é o fato de você ficar mudando de estratégias para estratégias, ok? No meu curso, por exemplo, nós ensinamos vários tipos de estratégias. Alguns dos meus alunos, eles gostam de usar as mesmas estratégias que eu uso, mas outras pessoas gostam de criar a sua própria estratégia, correto? Então, o que acontece? Nós ensinamos, na verdade, várias estratégias disponíveis no mercado, correto? Mas o que acontece? Você não precisa fazer exatamente o que eu faço ou fazer exatamente o que o outro faz. É interessante, é importante que você conheça as estratégias, ok? Mas então, escolha aquela que você acha que você se deu melhor e aí você vai o quê? Praticar aquela estratégia e vai aperfeiçoá-la. Uma vez que você aperfeiçoa a sua estratégia, você então vai começar a ter muito mais retorno e você vai perder bem menos. Esse é o segredo para um bom profissional ganhar dinheiro no mercado Forex no dia a dia, correto? Mas o que é que leva essas pessoas a terem esse tipo de comportamento em relação ao mercado, ok? Que faz com que elas percam tanto dinheiro. Bem, em minha opinião, é simplesmente voltando bem no comecinho. O que seria? A falta de conhecimento geral, a falta de estudo próprio, ok? Se você tiver um estudo adequado, com certeza você vai se tornar um profissional trading. Então, o que seria esse estudo adequado? Você precisa fazer um research antes de comprar qualquer curso por aí para saber como que é o curso que essa pessoa está lidando. Esse curso realmente vai lhe ajudar. Quanto tempo é o curso? Você vai ter algum suporte vindo desse curso ou dessa academia, ok? Eles vão simplesmente jogar o curso para você, você vai aprender e você vai, na verdade, nadar no oceano sozinho. Se esse for o caso, esquece. Porque como profissional trading, eu posso te dizer agora, você vai precisar de ajuda, ok? Todos nós precisamos. Você precisa escolher um curso que faça você se sentir realmente um profissional trading que vá lhe ajudar segurando na sua mão e lhe dando a direção. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ok? E vai acompanhando você conforme você vai seguindo, conseguindo o seu progresso, ok? Não simplesmente um curso no qual você vai lá, se inscreva, aprende aqui, aprende ali e vai nadar sozinho nesse oceano, ok? É complicado. Você precisa de uma ajuda porque todos nós, na verdade, precisamos de uma ajuda nesse mercado, correto? Bem, em minha opinião, esses são alguns dos motivos, ok? Que eu acho que façam com que pessoas, algumas pessoas, percam dinheiro no mercado Forex, ok? Então, se você é uma pessoa que esteja interessado a operar no mercado Forex ou até mesmo no mercado de ações, ok? Espero que você possa levar em consideração algumas das minhas palavras, porque assim vai evitar você cometer os mesmos erros, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no nosso canal e também de clicar no sininho de notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que nós estivermos postando algo novo aqui no YouTube para você. E lembrando, mais uma vez, não deixe de participar do Desafio do Lucro Comprovado. Clique no link embaixo agora, ok? E já faça parte dessa campanha. Tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. Bem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho